Bom, boa noite, companheiros, companheiras do Partido dos Trabalhadores. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Eu quero cumprimentar meus adversários, no bom sentido, né? Cumprimentar aqui o companheiro Betão, professor, vereador na nossa querida Juiz de Fora, combativo Betão. É um prazer estar aqui com você na mesa. Betão, cumprimentar a Gleide, nossa única candidata, mulher combativa, nossa tesoureira do PT. É um prazer também ter a Gleide como candidata junto comigo nessa eleição. Companheiro Odair, deputado federal, esse jovem deputado nosso, que tem uma relação tão profunda com o Partido, especialmente no nosso querido Sul de Minas. Pessoal, eu quero cumprimentar também a todos os militantes e militantes. Me permitam cumprimentar dois para fazer uma homenagem que eu acho fundamental. Queria cumprimentar o Marcelo D'Agostin. Nós fomos companheiros juntos da primeira direção da Central Única dos Trabalhadores na região metropolitana. Eu vejo aqui também o Calazans, que posteriormente foi também militante da CUT. E cumprimentar também o russo, militante do MST, e cumprimento para que a gente tenha uma vitória real agora, na quinta-feira, contra o Chafique e os mandantes da chacina de Unaí, onde nós precisamos estar mobilizados para fazer justiça em Minas Gerais e justiça nesse país. E cumprimentando ele, cumprimento também os lutadores pela reforma agrária, pelo movimento social. Vendo aqui também, Padre João não poderia deixar de tomar a bênção, né? Candidato também precisa de outras forças, além das eleitorais, né, Padre João? Mas eu quero, companheirada, dizer o seguinte. Eu estou apresentando hoje, e fiz questão de lançar aqui a primeira vez, a nossa plataforma, minha e das duas chapas, Coerência Petista e Militante Socialista, que me apoia em Minas, que tem o seguinte título. Rogério Correia, presidente, para o PT de Minas mudar de rumo, com rapidez, radicalidade e ouvindo as vozes das ruas. Esse é o primeiro de quatro debates que nós faremos para a presidência. E mais três debates para a chapa. Nós teremos apenas sete debates. Os debates no PT, nesse PED, serão como um raio no céu azul. Poucos. Serão raridade, não serão a essência do processo do PT, infelizmente. Vai predominar, e já está predominando, o acerto dos boletos, que já foram feitos, na primeira etapa. Aqui em Minas, aproximadamente, 100 mil boletos. 100 mil pessoas foram acertar os seus boletos. 100 mil boletos. Um acerto democrático, feito por todo o partido, e nós teremos, portanto, um milhão a mais no caixa do PT. Também prevalecerão, depois, a condução dos nossos companheiros às urnas. E, certamente, já ocorreu em outros, muitos irão também de vans, de combes, e terão uma condução garantida no processo eleitoral. E depois virão as contratações dos fiscais. Muitos fiscais serão contratados, talvez alguns pagos. Nós teremos, portanto, uma espécie de financiamento privado da campanha no PT, que é uma espécie de modelo norte-americano. E o PT vai acabando tendo proximidades com o modelo do Partido Democrata do Obama. Então, nós temos este quadro no PT. A nossa chapa tem discutido que nós precisamos reforçar outro tipo de concepção partidária. Nós vamos ter um partido de massa, mas que tenha militância dirigente e que tenha consciência socialista. Esse é o partido que nós precisamos construir para quê? Para transformações sociais profundas, para mudar estruturalmente o nosso país e para construir o socialismo. Este partido precisa se sobrepor ao modelo que, infelizmente, tem sido ainda majoritário, agora, ultimamente, no interior do Partido dos Trabalhadores. Eu dei a minha vida pelo PT. Eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores. Desde o início. Sou dos primeiros filiados do PT, junto com companheiros aqui em Minas Gerais. Eu tive e nós tivemos dentro do PT muitas alegrias e também algumas tristezas. A principal tristeza nossa do partido talvez tenha sido a derrota do Lula para o Collor, em 1989, porque nós vimos um ascenso do movimento de massas tão bonito que coroar aquele ascenso com a vitória do Lula teria sido fundamental para o país, para que nós, inclusive, depois, não entrássemos no procedimento neoliberal. É a maior tristeza. Foi aquela derrota do Lula. Mas nós tivemos muitas alegrias. As três maiores alegrias foram, certamente, as duas vitórias do Lula e a vitória da Dilma. Porque, com a vitória deles, nós mudamos o Brasil. O Brasil hoje é um Brasil muito melhor do que o Brasil da época da ditadura e da época do neoliberalismo. E isso teve muito de nós todos, dos nossos governos, do nosso programa, das nossas políticas sociais, que mudaram a cara desse Brasil. E nós temos que ter muito orgulho de ter transformado o Brasil, de feito o Brasil e governado o Brasil para toda a população e não apenas para um terço mais rico, como se fazia anteriormente. Este é o orgulho que todo petista deve ter. Hoje, nós vivemos uma encruzilhada do PT. E vivemos um momento em que nós esperamos que seja um momento de outras alegrias que nós queremos para o partido. Nós não podemos pensar o nosso partido olhando a pena para trás. Nós temos que, fundamentalmente, olhar para a frente. O PT precisa ser um partido futuro. Nós tivemos uma estratégia no partido que nos deu muito ganhos, como aqui eu coloquei, mas que é uma estratégia que bateu a cabeça no teto. O partido hoje precisa construir uma nova estratégia para fazer mudanças mais profundas. A estrutura, apesar de toda mudança que nós fizemos no Brasil com a vitória de Lula e Dilma, é ainda uma estrutura caica, um Congresso conservador, uma justiça conservadora. Nós temos uma estrutura muito deficiente e deficitária do ponto de vista democrático e de transformações. Portanto, a estratégia do PT precisa ser modificada daqui para frente. E o partido deveria, em especial, a partir das mobilizações de junho, planejar um longo debate, é por isso que eu falei de outro partido, por isso o nosso tem que mudar de rumo, para que a gente faça um amplo debate e tenhamos uma nova estratégia capaz de aprofundar as mudanças no Brasil, fazer mais justiça social, dividir renda, fazer reforma política, ampliar as conquistas na educação, saúde, segurança pública e assim por diante. Por isso, o PT precisa de mudar de rumo, dar conta das novas tarefas conjunturais, que não podem ser apenas feitas com as alianças institucionais, embora elas sejam importantes, mas que tem que ter fundamentalmente a aliança e a retomada da aliança com os movimentos sociais e com aquilo que as ruas reivindicam de aprofundamento na mudança do Brasil. Esse é o partido que nós precisamos. Para construir esse partido, pessoal, nós precisamos de mudar o funcionamento do PT. Em Minas Gerais nem se fala. Eu participei da executiva durante um tempo. A reunião executiva estadual do nosso partido é um tribunal de pequenas causas. Há muito tempo não se tira uma direção política para o partido, uma orientação. Não se tem mais, Virgília, orientação política. O que deve fazer o militante? Como deve agir frente ao movimento social? Como ampliar a reforma agrária? Como contribuir com as manifestações de junho? Qual orientação que se dá aos diretórios municipais para ampliar na institucionalidade o poder do PT? Para derrotar os tucanos e o choque de gestão neoliberal do governo Aécio Anastasia? Há quanto tempo não se tem uma resolução política no partido? Discute-se na executiva qual coronel manda mais? Qual parlamentar é dono de tal ou qual diretório? Como se deve agir sobre o diretório de Viçosa, o diretório de não sei de onde, o norte de Minas, do Sul? Qual coronel parlamentar vai dar as instruções gerais para o partido e isso é debatido? Reunião de executiva, reunião de executiva, com processos e mais processos intermináveis com relatores eleitos. A executiva virou um tribunal de pequenas causas e não uma direção política real do partido. A mesma coisa o nosso diretório estadual. Ele também não produz resoluções políticas em Minas e os diretórios ficam, portanto, capengas. Há quanto tempo não se faz formação política nesse campo do Estado, política ideológica? Como é que nós vamos enfrentar as novas condições, derrotar a sociedade conservadora, que ela não foi derrotada, não? A eleição de Lula e Dilma é um processo no qual nós nos orgulhamos muito, mas que ainda não fez, portanto, as transformações necessárias que o Brasil tem que se fazer. E, portanto, o partido não pode se transformar nisso. Um partido que não tem formação política ideológica, um partido que não tem congresso que vale. Tem pede, mas não tem congresso. Aqueles congressos onde você debate teses, elege teses, unifica o partido na diversidade do pensamento político ideológico e não no grupo de facções ou de interesses parlamentares ou pessoais. O partido precisa discutir política, linha política, discutir e não brigar. Nós não queremos divisões falsas dentro do PT, do ponto de vista de pessoas. Nós queremos verdadeiramente discutir a unidade do partido, a consciência política da nossa militância. É por isso que nós precisamos de um partido dirigente. Nós precisamos interiorizar o partido. Interiorizar o partido não é viajar feito um doido para lá e para cá, como faz o Reginaldo. Elogiando o Reginaldo, eu digo isso, porque vai viajar lá longe o Reginaldo. É fácil, não, viu, Virgínia? O Reginaldo, alguém prometer viajar mais do Reginaldo, vai ter que suar a camisa para cumprir. Mas não se faz interiorização. Os diretores municipais não têm mais valor político. Eles não têm orientação, eles não têm debate. Os diretores municipais servem, sabe para quê? Para o PED depois, para contar as garrafas das eleições. Essa é a verdade que está acontecendo no PT. Nós não podemos mais em Minas repetir dois grupos que brigam, aliás, tem muita unidade nacionalmente. E não se entende por que não tem aqui. Quais são as diferenças reais que existem. Nós precisamos, portanto, de debater política dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT precisa de mudar de rumo também na política em Minas. Eu explico por isso. Quero colocar para vocês. Três minutos, companheiro. Nossa senhora, com muita sinceridade. O PT precisa ser a vanguarda na oposição ao choque de gestão. Chega de Lulécio, Dilmazia e Pimentécio. Viva o Partido dos Trabalhadores. Isso nós temos que convocar. Nós precisamos ter um programa de governo. Um programa de governo, em três meses, eu, presidente, vou apresentar com vocês, viu? Deputados estaduais, federais e militantes do movimento social. Um programa de governo. Para falar de educação, para a Bia ter orgulho de dizer, esse PT eu vou para a rua com ele. Vai pagar o piso para as professoras, vai colocar carreira para as professoras e vai fazer uma revolução na educação aqui em Minas Gerais, fora do choque de gestão. Para melhorar a saúde, a educação, a reforma agrária, a agricultura familiar. Para refazer a CEMIG e a COPASA que estão sendo privatizadas. Para julgar fora as PPPs aecistas. E para peitar as mineradoras que fazem a gestão do Estado de Minas Gerais e da Econômica. Eu, como presidente do PT, vou propor a vocês uma unidade real pela base, pela política, fazer uma maioria da direção que não seja previamente discutida nas tendências e todo valor tem as tendências, mas discutida no debate político dentro do diretório que a gente não vê mais. A sessão em Minas tem que ser um exemplo do Brasil. Olha, eu digo isso, não falo de boca para fora, não. Eu fui líder da bancada agora há dois anos. Eu falo sem falsa modéstia. Eu fui o melhor líder que o PT teve na bancada estadual. Porque nós unimos a bancada estadual, fizemos oposição ao governo de Aécio, lançamos o bloco Minas sem censura, sem que nenhum companheiro tenha sido atropelado das suas possibilidades de contribuir com o partido. Eu quero fazer isso como presidente do PT. E quero fazer uma reforma política no PT. Não quero aceitar, de cima para baixo, que venha da direção nacional, a coligação com o PSD, por exemplo, que quer batar na goela abaixo da gente seis deputados estaduais adversários do Lula, da Dilma e do nosso partido, e que dizem que já está aceito, pois o acordo foi feito por cima, pela direção nacional e pelo nosso pré-candidato. De jeito nenhum. Eu quero discutir isso na base. Aqui não vai ter ninguém chegando de Brasília e fazendo intervenção em Minas, goela abaixo da militância do PT. Nós vamos discutir política eleitoral e vamos discutir tática eleitoral dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu quero ser presidente para isso. Para fazer plebiscitos internos sobre os grandes temas do PT, que nunca foram feitos. Isso é muito melhor que pede, porque é no tema concreto. Eu quero ser presidente, mas eu preciso do voto de vocês. A Gleide disse bem, não existe voto de cabresto. Se não existe, eu vou ser eleito, porque eu estou muito preparado para ser presidente do PT em Minas. Um grande abraço, pessoal. Rogério, você tem dez minutos com oito e eu te comunico. Ok. Bem, antes de entrar nas perguntas, apenas esclarecer duas questões, embora a Gleide não tenha me citado, para que não tenha dúvida em relações. Deputado que não paga o PT, eu estou fora, eu pago todo mês. Segundo, também lista da executiva de quem não vai, estou fora. Infelizmente, fui em quase todas, mas era uma perda de tempo, já tratei desse assunto. Mas só para clarear que eu não vesti a carapuça, tá bom? Bem, pessoal, vamos nas perguntas. A questão da Valquíria, Natan, Donadão. Eu acho que era uma prioridade os deputados nossos do PT, que não foram, na votação, não mediram direito a importância que tinha. Então, acho que foi um erro. Era importante aquele ato, porque o próprio Partido dos Trabalhadores, por culpa até de uma campanha da direita e da mídia, que é de direita, fica sempre contra a gente, usou do momento para desgastar o PT. Então, acho que a gente, como parlamentar, tem que ter o cuidado em votações como essa. Então, a falha, evidentemente, foi um erro dos deputados, que não tem justificativa para não estar lá, que eu acho que era uma prioridade. Questão da Cleide. Cleide, questão das secretarias, o funcionamento, movimentos, etc. Sociais e as secretarias. Olha, eu trato com um exemplo, que eu acho que eu procurei dar. Campanha do Patruz Ananias. Eu fiquei responsável em Belo Horizonte pela questão dos movimentos sociais e a campanha. Penso que agir da forma que eu quero agir como presidente. Priorizei as secretarias do PT, chamei a todas e construímos junto a mobilização para a candidatura do Patruz. Foi um setor que deu certo e eu quero, como presidente do PT, também priorizar a secretaria. Dar às secretarias a função essencial de relacionar com movimentos sociais, mas construir também a política de movimentos sociais no PT. A questão do Luiz Carlos. Quando eu falei do Patruz, lembrei aqui da pergunta do Luiz Carlos. Eu não acho que já esteja tudo resolvido da questão do passado das alianças que fizemos, não. Na campanha do Patruz, o Patruz só foi candidato porque o próprio Aécio Neves tensionou na questão de vereador. Porque, infelizmente, a autocrítica não foi feita no conjunto. E em Belo Horizonte esse tema vai ter que ser discutido. Porque por 60%, 40% ainda passou a vontade de fazer aliança com Lacerda, ainda em Belo Horizonte, nestas eleições. E eu, felizmente, estive as duas vezes contrária e cobro coerência. O PT estadual não podia ter deixado fazer a aliança que fez com o PSDB, porque era com ele que se tratou a primeira aliança. E isso tem que acabar. Nada de Lulesso, de Dilmazi, nem de Pimentesso. Isso tem que ter um fim na política aqui em Minas Gerais. A outra questão levantada pelo Luiz, a questão da construção do PT. Eu também acho, já falei, o problema não é o Reginaldo, não é o presidente. Pelo contrário, viaja muito. O problema não é a Gleide. Pelo contrário, tem uma ótima gestão na tesouraria. O padre João, que está agora na Secretaria de Movimentos Sociais e assim por diante. O problema não é esse. O problema do PT é que nós temos que ter uma nova direção política, com uma nova visão política. E as forças que hoje disputam a presidência do PT, se forem repetidas, não farão as mudanças. Não farão essas mudanças. Nós precisamos de construir uma unidade real, uma unidade pela base do partido e com uma discussão política. Esse secretarismo entre as partes não vai resolver o problema do partido, vai aguçar. E, novamente, na executiva, nós não teremos uma unidade real. Eu me sinto capaz, como fiz na bancada estadual do PT, que tem deputado, tudo quanto é tendência, nós conseguimos uma unidade. Eu garanto para vocês, se eu for o presidente do PT, nós vamos fazer uma unidade bonita na direção do Partido dos Trabalhadores para levar o PT para a direção que precisa. E com muito debate e muita discussão. Então, acho que o legado da direção, Luiz Carlos, você perguntou, de fato as pessoas não assumem, porque foi péssimo. Mas todo mundo sabe que as duas posições majoritárias na direção não conseguiram se entender para fazer, inclusive, uma hegemonia política e direção do PT. Isso é verdade. Quem representa o novo agora é a candidatura minha do Betão. Nós representamos o novo para a direção do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. E eu peço o voto no novo agora do PT em Minas. Está na hora. Aliás, está passando da hora. A questão outra colocada. João Paulo, a questão da juventude. Eu vou responder o final da questão da juventude. Isabela, financiamento público de campanha. Eu sou completamente favorável. E sou a favor também do financiamento do PT na campanha do PED. As campanhas do PT e o próprio PED e o próprio partido têm sido feitas com financiamento privado. O PT tem financiamento privado, legal, dentro. Não é só na eleição, não. É para o funcionamento cotidiano do partido. Isso está errado. Nós precisamos acabar com isso dentro do PT. O PT tem que fazer a sua própria campanha. Hoje não faz. Essa é uma mudança estrutural, radical e necessária dentro do Partido dos Trabalhadores. Ou então nós vamos acabar adotando o modelo norte-americano, que é mais ou menos o modelo de prévia. Só que agora, face o financiamento privado, e nós não sabemos as fontes. No modelo americano, cada candidato na prévia pega o financiamento privado, legalmente, recebe as notas e faz. Aqui no PT ainda tem esse problema. Está tendo um vício aí insanável. Isso tem que ser dito. Então, o financiamento público de campanha, ele tem que ser real no Partido dos Trabalhadores, coisa que não é hoje. A questão do Hélio, dedicação exclusiva. Olha, eu acho, vou fazer com vocês um compromisso. Se eu for eleito presidente do PT, nos momentos cruciais de eleição para municipais, por exemplo, eu peço, e durante os três meses mais crucial, eu me licencio, se eu for eleito deputado estadual na próxima, para que o suplente suma e assuma. Eu acho que em momentos essenciais é importante você ter uma exclusividade. Agora, como deputado estadual, eu penso que é completamente compatível eu dirigir o partido e fazer o papel que tenho hoje como deputado estadual. em relação a Eliana, que perguntou sobre movimentos sociais. Eliana, em relação a movimentos sociais, eu também quero dar como exemplo o meu mandato. Eu falo aqui do meu, do mandato do Padre João, não são exclusivos nisso, André Quintão, que é da participação popular, mas nós, e outros companheiros que estão aqui. Os nossos mandatos não se distanciam do movimento social, aliás, nem podem. O mandato do PT, que se distancia do movimento social e que não vê que de fora do movimento social, o Betão também, é a essência, inclusive, da existência do mandato, porque o mandato é exatamente para fortalecer as forças sociais da sociedade. Então, isso é papel intrínseco ao mandato. Isso tem que ser colocado como natureza do mandato. Os mandatos que não fazem isso, fazem de maneira, no meu entender, equivocada. O problema dos movimentos sociais com o partido não é apenas esse problema da relação, mas é o PT que deixou de ter como principalidade do seu programa mudanças estruturais, e o fez em nome de uma aliança muito ampla, confundindo partido e governo. E o partido deixou de fazer uma organização das bandeiras do movimento social em detrimento de ser governo. Esse é um erro histórico da direção do Partido dos Trabalhadores, que precisa ser corrigido, e eu pretendo, junto com a direção, fazer um debate bastante aprofundado dessa questão. Candidato, dois minutos, por favor. O Léo, eu já respondi, que o problema não é a presidência. O Paulo falou da questão do CPI do Cachoeira. O que eu acho desse problema do CPI do Cachoeira? É o mesmo problema. É o problema da coalizão, governo de coalizão, e aliança no parlamento, e aliança partidária. Eu sou contra a coligação partidária, nas eleições proporcionais. Eu sou a favor da aliança com o PMDB, foi uma pergunta que o Luiz fez também, para ganhar o governo de Minas, nós temos chance de ganhar, mas a coligação de legendas durante as eleições, eu sou contra. Acho que isso confunde. E quando você chega no parlamento, está lá. O relator da CPI do Cachoeira tem o relatório aprovado pelos próprios parceiros do PMDB, confundindo governo com partido político. E nós somos misturados. Todo mundo aqui já leu a revolução dos bichos? Se os bichos fizeram a revolução, no final das contas, contra os homens que estavam oprimidos. No final das contas, a misturada foi tão grande, que já não se sabia quem era bicho e quem era homem, quem era porco e quem era homem. E foi feita uma confusão tamanha que a revolução acabou fracassando. Eu acho que nós temos que ter identidade partidária e autonomia partidária. Se nós confundirmos essas coisas, nós vamos parecendo, e aí eu respondo à questão da juventude, em especial aos jovens, como se fôssemos todos iguais. E aos jovens, não adianta apenas falar do passado, que evidentemente nós somos melhores do que tucanos, do que a regime militar, em especial do que os tucanos, que são péssimos. Mas nós precisamos olhar para a frente e para o futuro. A pergunta que fica aos jovens é exatamente essa. Como nós vamos fazer para o nosso partido não se parecer e não ficar igual aos partidos conservadores? Duas são as questões para isso. Uma é a nossa independência, a autonomia e o nosso programa. O outro é o sonho na construção do socialismo que nós não podemos esquecer. É isso aí. Pessoal, eu quero também congratular com os companheiros aqui da mesa do debate. Quero fazer aqui alguns agradecimentos também aos apoiadores, dentre outros, que não puderam estar aqui. Agradecer que o Célio pediu que o Arnaldo Godói justificasse a ausência. Está me apoiando também, o governador Belo Horizonte, o Paulo Lamarque, meu companheiro deputado estadual, deputado Padre João. Queria agradecer também o apoio dos militantes da EPS, da articulação de esquerda, da militância socialista, da coerência petista. Vocês podem ver que estou amplo, viu, Virgílio? A amplitude minha vai levar para a direção, não ganhar a seleção no PT. Vocês vão ver. Eu queria dizer duas coisas para finalizar. A primeira, a necessidade de nós ganharmos também o governo do Estado. Mas, para ganhar o governo do Estado, nós temos que ter um partido forte. Um partido enfraquecido não ganha as eleições em Minas Gerais. O Pimentel precisa de um partido que o apoie, construa um programa. O Pimentel, coisa que ele não precisa é ser bajulado. Isso não adianta. Isso não levará à construção de um partido forte e capaz de dar uma direção real a um programa. De unir a base social, que reclama, e muito, que não há uma unidade com o programa e com a base social do partido. Ou o Fernando Pimentel entende isso. E, para isso, nós precisamos de um partido forte, de uma direção que o faça também compreender a necessidade de melhorar esta relação. Ou nós corremos o risco de, mais uma vez, sermos derrotados pelos tucanos. O que seria uma tragédia para o povo mineiro e não apenas para o Partido dos Trabalhadores. Nós não podemos, neste caso, errar. Por isso, nós precisamos de um partido forte para ajudar a organizar e não bajular. E eu queria lembrar também o nosso presidente Lula, que, homem de síntese, políticas invejáveis, fez um outro dia que eu realmente fiquei pensando. O Lula disse o seguinte, sobre os movimentos de junho, que alguém falou da juventude. O Lula lamentou, sabe o quê dos movimentos de junho? O Lula lamentou que o PT não estivesse à frente dirigindo os movimentos. É isso mesmo. O PT se mexeu menos com os movimentos de junho até agora do que mexeu a própria presidenta Dilma e o nosso próprio governo. O PT, ao invés de ser vanguarda, está na retaguarda até do nosso próprio governo. Eu sou candidato para mudar o PT em Minas, mudar mesmo, de rumo. E dar uma direção ao nosso partido capaz de fazer os enfrentamentos para reformas profundas e estruturais no Brasil. É o que querem os trabalhadores e, em especial, os jovens. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.